Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês e hoje é dia de analisar jovem atacante que tem negociações encaminhadas para se tornar novo reforço do Palmeiras, estamos falando de Lázaro, 21 anos de idade, estava jogando no futebol espanhol e chega para ser mais um atleta alviverde. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na atual temporada, mapa de movimentação, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa possível contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza, tudo via pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB, sem clichê o link que está na descrição do vídeo, tá bom? Então, recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador, na tela, vamos lá pessoal, números de Lázaro na atual temporada europeia, temporada 23-24, lembrando mais uma vez que ele tem 21 anos de idade, 1,80m, jogou toda essa temporada pelo Almeria da Espanha, vamos nessa, 16 jogos, 3 como titular, não marcou gols, não deu assistências, 5 passos pra finalização, 12 arremates, metade deles, ou seja, 6, acertaram gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 12,9 vezes a cada 90 minutos, sofreu 12 faltas, acertou 75% dos passes que tentou e não tomou cartões, nem amarelos, nem vermelhos, na atual temporada na Espanha. Torcida do Verdão, contem pra mim nos comentários do vídeo, o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador, claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, que como sempre tá rolando ele, o nosso cupom é FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, o novo uniforme oficial do Palmeiras, você já encontra e com desconto, tá bom? Voltando para o Lázaro, pessoal, segui falando mais um pouco sobre o jogador, assim, ele até termina a temporada 22-23, que foi a sua estreia no futebol europeu, mostrando um viés de crescida, de rendimento, viés de alta, com a camisa do Almeri, faz até um hat-trick no mês de maio, na reta final da temporada, todo mundo ficou animado para a temporada 23-24, mas ele acabou decepcionando um pouquinho, né? Pessoal até tava jogando regularmente, 16 partidas, 14 delas pelo campeonato espanhol, mas assim, não foi titular praticamente, só em três oportunidades, não tiveram gols, não tiveram assistência, então assim, não chega depois de um bom momento na Europa para reforçar o Palmeiras, tá bom? E a nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo, qual é a faixa de atuação do Lázaro, quais são, mais ou menos, suas características? Vem para a tela, para vocês conversarem comigo, mapas de movimentação, mapas de calor do Lázaro, peguei a temporada passada, lá na Espanha, o seu último momento no Brasil, temporada 22 e a 22-23. E os dois mapas são muito parecidos, né, pessoal? O Lázaro é um jogador de velocidade, por mais que não seja até um cara baixinho, tem 1,80m, é um jogador que consegue aliar uma certa força física com bastante velocidade, ele é destro, para quem não sabe, gosta de jogar mais aberto pelo lado esquerdo, fazendo aquele pé trocado, como a gente falou, mas em algumas oportunidades, especialmente pelo Flamengo, o pessoal chegou a atuar até no comando do ataque, sendo uma espécie até de falso 9 em algumas oportunidades, ou até mesmo um segundo atacante. Então, assim, a tendência é que ele seja um cara mais posicionado, aberto, pelo lado do campo, beleza? Mas, eventualmente, o Abel Ferreira, de vez em quando, gosta de usar jogadores com esse tipo de posicionamento, o Lázaro já fez esse tipo de trabalho, mas por dentro, no comando do ataque. Torcida do Palmeiras é muito importante, se vocês puderem, deixar um likezinho, faz um comentário no vídeo, parece que é bobagem, mas quando vocês fazem isso, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo para a torcida do Palmeiras, isso me ajuda demais, você não tem nem noção e não custa nada. É rapidinho para vocês, tá bom? Seguindo com o jogador. Tá bom, esse atual recorte do futebol europeu realmente não foi, assim, muito animador, mas ele viveu uma boa temporada de estreia na Espanha e, principalmente, quando sai do Flamengo, sai vivendo a sua melhor fase na carreira. Então, vem para a tela para a gente poder tentar entender quais foram esses bons momentos históricos do pessoal do Lázaro como jogador profissional. Vamos lá, 2020, quando ele estava surgindo, quatro jogos, nenhum como titular, nenhum gol marcado, nenhuma assistência pelo Flamengo. Em 2021, começou a ganhar um pouco mais de minutos, 13 jogos, 12 como titular, nenhum gol marcado, uma assistência. Aí vem em 2022, pessoal, que foi a primeira metade da temporada até ele partir para a Espanha, foi, assim, disparadamente, o seu melhor momento, né, pessoal? Só 45 jogos, 19 como titular, 8 gols marcados e 7 assistências. Ele vinha participando muito bem naquele time alternativo do Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro, numa temporada de 15 participações diretas para gol, sendo que ele nem era titular absoluto do Flamengo. Então, deixa o Brasil vivendo uma boa fase. Chega ao futebol espanhol, faz 20 jogos na temporada 22, 23, 8 deles como titular, 6 gols marcados, nenhuma assistência. Não sei se não foi, principalmente a nível de quantidade de jogos, um ano estupendo do Lázaro, mas conseguiu, pô, 6 gols marcados em 20 jogos, sendo que ele não foi titular nem na metade deles. Era uma média de participações para gol por minuto, excelente. Infelizmente, a temporada 23, 24 deu uma certa freada nessa evolução, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa bem provável contratação, a chegada de Lázaro para o Palmeiras? Bem, galera, acho que não é um jogador que chegou aquele hype todo, um cara para chegar a ser um protagonista nesse primeiro momento do Palmeiras, do jeito que eu, pelo que eu conheço da torcida alviverde. A galera deve ficar um pouco na bronca com essa movimentação de mercado, mas é um jovem atleta de apenas 21 anos de idade. Acho que ele se encaixa bastante com o modelo de contratações que tem gostado de fazer. O Palmeiras é um cara que, quando deixa o futebol brasileiro, estava em franco processo de evolução, entregando um desempenho de elenco, principalmente para o Flamengo, que é um elenco que tem uma força parecida com a do Palmeiras, extremamente compatível. Não se adaptou muito bem ao futebol europeu, temos inúmeros casos como esse aqui no Brasil. Nada impede que ele volte para o Brasil e continue sua evolução no elenco forte, bem ajustado, como o do Palmeiras. Então, nesse momento, eu acho que vai ser um cara mais para compor um elenco do Palmeiras, uma aposta que o Verdão está fazendo, mas uma boa aposta, sim. Me agrada em ver Lázaro voltando ao futebol brasileiro, tá bom? Falei para caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gostou dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta para mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu! Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho.